O Flávio me falou que você faz uma linguiça muito gostosa. Eu fiquei curiosa. E ontem à noite, quando eu fui mexer nas suas coisas, o pedaço que eu vi parecia ser muito gostoso. Por que a senhora não comeu, dona Beth? Querida, você tem que experimentar a linguiça dele. Pode ser até hoje à noite mesmo, sabe? Agora nós vamos trabalhar no açougue, e à noite quando ele voltar, ele vai te trazer um pedaço de linguiça que você vai adorar. Hoje, olha que time, hein? Tudo bem, Paulinho? Meu, o senhor me falou que se caiu um avião aqui na bagaça, acabou o rock em São Paulo. Seus caras já pete o pau em nós, porque nós estamos enjoados, agora é o negócio dele. Na boa. Olha quem está aqui. Hello, Satan's people! E águas de salsicha de plantão. Já vou avisando. Nós estamos gravando numa terça-feira, esse é o segundo programa. Está rolando ali, olha, São Paulo e Corinthians. Então, dois São Paulinos, um palmeirense e um Santista, servidos por um Lusitano, como vem do jogo. É tão importante a RMH que nós não desmarcamos a gravação. Então, não reclame de você pegar dois pretos acontentes e olhando para lá, beleza? Eu quero que o Corinthians se foda. E ó, no nosso lado, o nosso partner in crime, nosso querido... Meu irmão querido, Batalha. Batalha, outro meu irmão querido, Alexandre, Pepinho. Pepinho, que acabou de fazer um programa com a gente, vai fazer o seguro, porque nós vamos falar de um tema sensacional, que é a parte 2 do Bandas Nacionais. Bandas Nacionais. Aí o que eu fiz? Já falei para vocês. A gente falou de algumas bandas no primeiro, eu e o Paulinho. Aí eu escolhi outras bandas para o segundo. E dependendo da situação, nós vamos fazer um programa 3. Já vou até convidar o Batalha, se rolar o programa 3. O programa 3 é assim, bandas que tocaram um blackjack. É, é. Ah, porra. Você só ficou clown. Você teve uma repercussão boa, até o Beto da Chaves, viu? Não, não é boa. Eu mandei para o Beto, o Marião já tinha mandado, o Beto super emocionado. As filhas viram ele na tela, cabeludo, que não conheciam. Foi muito legal, cara. Foi um revival fudido de gente. Essa é a ideia. E essa é a ideia. Meu, Simbaus vai ver esse programa. Muita gente que fez parte e faz parte do Rock Nacional. Então aí, o segundo ou o terceiro plano, vão ter acesso, mesmo que curtinho, vão ser lembrados. Só que, pô, nós lembramos da banda do Anjos da Noite, cara. Quem fala de Anjos da Noite, velho? Saca? E aí, por aí vai. Tem muita banda que vai ficar de fora, porque não tem condição da gente ficar fazendo, lembrando. A gente pode criar um programa, parte 3, e sim falar dessas bandas que ficaram de fora, porque é um prazer. E não é por maldade. Não, não é. Aqui não dá. Não dá para falar de todas. Então eu quero bater um papo com vocês quatro, no pique, como falava a Roberta Valoni, de a gente citar algumas bandas. E ninguém melhor do que o Ricardo Batalha, que é um cara que viveu esse heavy metal brasileiro, e vive intensamente na carreira dele como jornalista e principalmente como fã. Não tem ninguém melhor que ele, Batalha. Então, irmão, é o seguinte, vamos lá. Eu vou, mixado, obviamente, tá? Falar de algumas bandas e a gente vai dando sua opinião. Então vamos lá. Rio de Janeiro. Não podemos deixar de falar de Dorsal Atlântica, né, Pepe? Sem dúvida. Dorsal Atlântica é um... uma instituição do heavy metal nacional, maior representante da história do heavy metal carioca, sem dúvida. Impossível não estar em qualquer lista entre as principais bandas. Carlos Vândalo. Carlos Vândalo. O Dorsal tem o antes do fim, né, que eu disse, picônico. O ano que vem vai completar 40 anos do Ultimato, né, que é o Split com o Metal Morphose. O ano que vem completa 40 anos. foi lançado em janeiro de 85, na época do Rock in Rio. E o Carlos tá ativo agora, com o Dorsal, né, lançando vários álbuns, tocando ao vivo, que ele tinha falado que não ia mais tocar, mas felizmente voltou atrás, né? É verdade. Tá fazendo... E fazendo músicas novas e tocando as antigas. É assim, é uma banda que... Pô, eu cheguei a assistir show na época, filmar show, o Pepinho tá aqui, eu filmei o show South American Death Fest, lá no Virgo Marinho, do Vulcano, o Crânio Metálico e o Massacre do Chile. Eu filmei esse show, o Dorsal. Então, assim, o Dorsal, meu, não é só o antes do fim, tem várias coisas, assim, é uma banda que... Sou amigo do pessoal, eu tive uma banda de heavy metal tradicional, toquei no Black Jack, Paulinho sabe, chamada Swing Fire, e eu tive o prazer de ir num lugar chamado Circular Paulista, perto de onde é... Perto lá do... da Estação Armênia, lá do metrô, né? Cheguei a abrir show do Dorsal Atlântica. Então, eu tenho, na minha vida, ter filmado o Dorsal, ser amigo do Carlos e ter feito uma abertura de show pro Dorsal Atlântica. Então, merece estar nessa lista. Nossa, não tem a menor dúvida. É a importância fundida. É a importância fundamental do Dorsal Atlântica. Lembrando que a gente está falando aqui, numa época que não tinha internet, não tinha telefone, celular, não tinha, meu, fax, não tinha rede social. A gente ouvia as pessoas pelo rastro, né? Ficava sabendo. Às vezes saiu uma matéria na revista Rowe, saiu uma matéria na Metal. Era foda, né? Mas são três. São três. Mas era uma notinha, velho. Mas assim, o Dorsal foi tão influente que o Dorsal foi influência pro Sepultura. É verdade. É, é. Perfeita essa colocação. Concordo plenamente. O Carlos sempre foi muito polêmico, né? Frases... Tem uma frase dele que ficou pra história do Heavy Metal, né? Aquela... Pau no Codideus. É verdade. É uma música. Era uma música que depois, ela foi refeita, entrou em inglês, depois eu fiz pra frente. Então, realmente... Eu tenho ainda, até hoje, em cassete. É, aquele Carlos Vândalo. Eu vou lembrar mais duas bandas do cenário carioca que também foram muito importantes pra cena. O Azul Limão... Sim. E o Água Brava. Água Brava, pô, o Jacaré. Era o Rush do Rio. O Taurus, nós falamos no programa passado. Metralha ou Metralha ou Metralha. O Taurus vai tomar fome. O Taurus, maravilhoso. Valeu, no programa passado. O Taurus, eu não sabia que vocês tinham falado. O Taurus, eu vi agora, que eu fui, no fim do ano passado, apresentar um evento em Bangu, teve o Face in Fear, banda da Nova Geração. Foi lá no evento Pascoal? O Taurus, foi na Areninha, lá em Tugu. Muito legal. O Taurus tava com um vocal novo, não é o Otávio mais, mas assim, eu cheguei a ver Taurus e Azul Limão no Teatro da Cidade, no Rio 87. Olha aí, nossa. Satã clama a metal. Metal. Eu vi, assim, os influencers de hoje, eles falam as histórias que a gente conta. Então, beleza, eu tava lá. É, exatamente. Os caras ouviram dizer e mandam pra frente. É isso aí, galera. E ó, o Azul Limão é uma banda que também merece todo seu destaque na história do heavy metal brasileiro. O Rio de Janeiro, além do Taurus, Dorsal, Metamorfose, tivemos outras bandas de hard rock. Anjos com este rei. Tanto, ó, não, não, confede aqui. Ó, eu vou dar mais uma dica que eu dei no primeiro programa. Não tenho interesse nenhum de capitalizar nada disso, porque o programa está extinto, mas o Enoise, que eu gravava na Altv, cujo entrevistei o Batalha lá. Meu, tem 44 bandas colocadas lá, empautadas lá, com um especial, com uma gravação super do caralho, dentro do fúdio, com filmagem. Então, se você quiser ver, dá uma entrada no canal, é nóis, é no YouTube, tem inclusive Taurus, tem uma porrada de banda lá, tem uma porrada de especial, especial do André Matos, especial do Elcio Aguirre, especial do Rubinho, tem um monte de coisa legal lá, que se você tiver de bobeira, vai lá e dá um clique, assiste, é gratuito, está disponibilizado, está jogado lá para a galera. Uma coisa que a gente da nossa época gosta de escutar histórias de época, a primeira vez que eu vi um show no Rio foi no Caverna 2. É o Caverna 2. na parte da pista, que tinha a parte de fora, aí eu entrei e falei, puto, vamos apanhar, tem uns punk concorrente, uns caramacanos, eu falei, puta, agora ferrou. Só que lá era junto. Para quem não sabe, de novo, os roqueiros que nasceram a partir dos anos 90, tinham um programa seríssimo, que são os mané que não gostam, muda, 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 muda. É porque nós somos muito velhos, então é foda. Então os mané que acham, não, ele está, muda, muda, muda. Não, não, eu vou ter que falar, porque na galeria, era um problema seríssimo, os banger contra os punk, velho. Isso aí é alto, os pau, bicho, era uma merda, assim, tamanho agora, todo mundo anda junto. Inclusive, eu acho que muito de não ter esse problema, assim, de treta, isso influenciou o som do dorsal atlântica. É verdade. Para eles ficarem um punk metal, hardcore metal, e assim, que era assim, concebível em São Paulo, no Rio não era. Era respeitado pelos dois ambientes. É. Vamos molhar as palavras, antes da gente continuar. Vem aqui, Nenê. Olha, Nenê. Que beleza, hein, Bebe. Vamos para o segundo tempo, Nenê. Não bebe, né? Aqui, Coca Zero. Está jogando? Claro, batendo um bolão. É, então. Um brinde ao Nenê, um brinde ao Malta Rock e Bar, que prazer, brinde a vida, e a vocês que estão aqui, rock and roll. Rua Taipu 13, perto do metrô Praça da Árvore. Do lado do metrô Praça da Árvore. Se você sair do metrô, você cai dentro do boteco. É só um... Agora, eu vou falar de uma banda de Curitiba, Batalha, que você gosta também, eu acho um puta som, com cara, gente boa. Pra quem não sabe, Curitiba tem um ACDC, chamado Motorroker. Ah, tem mesmo, é. Cara, uma música que fala, sangue no olho, rock na veia. Sangue no olho, rock na veia. Grande abraço, Marcelo, mandar um abraço pra galera de Curitiba. Curitiba Rock City, e quem fala assim? Nosso querido Juninho. Ah, Juninho, o Juninho Celebridade, de Curitiba. Curitiba em peso, hein? Curitiba em peso, foi responsável pelo documentário. DVD, o documentário, fiz a... Tá na Rode Pro, o site lá, eu que fiz a... a... o review, né? O review do Curitiba em peso. Quanto mais documentário, melhor, eu acho. Mais legal, olha, o Motorroker, pra quem não conhece, cara, é um Hardroker na linha ACDC. Total. Pega um ACDC, mistura com o Motorhead, e canta em português. É o Motorroker, é o Motorroker. É o Rock nacional, sensação. Muito legal. Vale a pena ouvir. Igreja Universal do Reino do Rock. Grande abraço, Marcelo, vamos falar de outra banda aqui agora. Essa tem história, o Batalha vai lembrar, Paulinho vai lembrar, o Pep vai lembrar. Infelizmente, não lançou o disco, mas foi um marco da música Poser do Brasil. Proteus. Nossa! Proteus! Nosso amigo, Ciro Bottini. Ciro Bottini. Ciro Bottini. Ciro Bottini, Big Poser. Comprem, comprem, comprem. Olha, tem uma história, o Ciro Bottini, ele era o Paul Stanley, né, brasileiro, e assim, eu tenho uma história com ele, que assim, é uma bobeira, mas quando eu fui gravar um demo tape do Cisânia, no estúdio, do Joey Lee, do Máscara de Ferro, no Morumbi, quando eu entrei lá para a gente montar, estava o Ciro Bottini gravando voz para a locução de rádio, depois ele foi para 97. Exatamente, ele foi locutor na 97, um cara, gente boníssima, depois ele virou um vendedor na internet, mas antes de tudo isso, Michel, acha esse show da Band? No meu álbum tem aí uma foto, Verão Vivo, Verão Vivo, Verão Vivo da Band, foi na Praia da Enseada, ele estava cantando, chegou a hora de ceder, ou então, lágrimas caem, eu sei, extravaganza com proteus, então, passa um pedacinho aqui, pode passar, Michel, que isso aí está na internet. Então, abração Ciro, tomara que você assista esse programa, o Ciro, que já contei essa história aqui, vou ter que contar de novo com a coisa mais sensacional do mundo. Meu, o proteus era muito ligado nas coisas que o inox fazia, porque o inox era uma super produção, tinha um equipamento pra caralho, coisa que ninguém tinha, que nós tínhamos, não dá pra festivar aqui. Caralho, eu vou falar dessa banda, então, fala. Aí, não, não, mas eu estou dando toque, porque eles fizeram um clone do inox, entre aspas, o Calo, que era o baterista, o Ale, o marido da Débora, que é do pessoal do Big Rock, alô, Big Rock, parabéns pelos 50 mil pessoas, e obrigado por continuar apoiando o nosso RMH. Eles fizeram uma super produção, e foram tocar no Mambembe, e aí, tinha, nós até comentamos isso aqui, outro dia, que o pessoal da Zone estava aí, e a gente falou, eles fizeram uma super produção com o tal do, eu sempre esqueço o nome do filho da puta do cara, que ele, eu estou com a cara dele, ele parece o doutor estigma, para vocês terem uma ideia. Cara, a primeira bomba que estourou, naquela porra, ninguém enxergava, é cinco metros na frente, ou deu um palmo na frente do nariz, e você não enxergava, só deu um monte de luz acesa, e um puta monte de fumaceira, deu bombeiro, os caras acharam que estava pegando fogo na porra, todo mundo saindo do teatro, foi a coisa mais engraçada do mundo, cagão de dar risada, e era um puta chão, era o Kiss, era o Kiss nacional, era o Kiss cantado em português, o Kalil sempre falou isso, ah, então, Kalil, pronto, lembrei o nome do, do, Kalil fazia do virus, isso, é mesmo cara, e essa aqui batalha, pode deixar de citar, uma das grandes bandas de hard rock, em português no Brasil, Pep, você lembra muito bem, Cavalo Vapor, nossa, os irmãos, cara, o saco do Nando, né cara, demais, né cara, Nando, Luiz Sacomã, Oscar Sacomã, gravaram na minha opinião, o melhor disco de hard rock, gravado em português, e antes do Nando, tinha o Marcelo, que cantava, cantava pra caralho, acho que é Marcelo, né, antes do Nando, era o, quem era o vocalista, era o Nando, que gravou o clipe da Sem Escalas, ele gravou o, o clipe, quem gravou o disco Nando, é, antes tinha um outro vocalista, que era bom pra caralho, o maior hit, pra quem não sabe, solta aqui Michel, chama Sem Escalas, Cavalo Vapor, e tá pra ser relançado, e os irmãos Sacomã, ficam embaçando, velho, eu tenho o CD lá, eu tenho, e a Classic Metal, do Denis, nosso brother, já tá com tudo pronto, e não vai, sabe aqueles, aqueles jipe velho, que nem fala o Hernani, lembra do Hernani? Aqueles jipe velho, que você dá a partida, e fica assim, e não vai, não vai, não vai, não vai, os caras meteram, o Ian Guila na gaita, né, é, o Ian Guila na gaita, exatamente, epicentro, e essa aqui, batalha, depois de muito tempo, ele mereceu seu lugar ao sol, Troops of Doom, aí o Jairo, gigante Jairo, Jairo Guedes, Alex Kaffer, Alex Kaffer, eu falei aqui, do Necromância, do Rio de Janeiro, Alex Kaffer, teve passagem, pelo Necromância, do Interro, quase carioca, Marcelo Vasco, também, o Alexandre Oliveira, Marcelo Vasco, aquele desenhista, fantástico, faz as capas, de banda, ele é o guitarrista, além disso, ele faz o logo, ele fez o logo do Kelly King, agora, é, é ele, né, não, então, assim, é uma banda que, está gravando agora, o segundo álbum full, eles, já viu, já, não param de trabalhar, já vi show vários, já vi vários shows, pô, até não, o primeiro deles, foi em novembro de 2021, acho que, tem uma pandemia, nós fizemos um RMH, a gente fez o RMH, entrevistando o Jairo, curiosamente, eu vi o Troops of Doom, em Buenos Aires, abrindo para o RM Morbid, e no intervalo de uma música, eles não sabiam que eu estava lá, eu não tinha falado com o Jairo, eu, eu gritei, toca Raul, o baterista, cagou de rir, ele não esperava, ele chorou de rir, todo tem um brasileiro desgraçado, brasileiro é que nem chuchu, dá em qualquer lugar, que pariu, com a Raul, batalhar, vamos voltar, back to the 80s, end of the 80s, começo dos 90, diretamente do Rio Grande do Sul, não sei se diretamente Porto Alegre, lembra do Rosa Tatuada? Rosa Tatuada, Rosa Tatuada abriu o show do Guns N' Roses, e assim, não é só isso que a banda ficou marcada, é porque era uma banda muito boa mesmo, porque às vezes a gente fica marcado, eu sempre falo, abriu o show do Guns N' Roses, e daí? Às vezes é e daí, abriu o show, mas assim, a banda era muito boa mesmo, e assim, é idolatrada no Rio Grande do Sul, tão nativa, ainda tão nativa? Tão nativa, lançaram até DVD, mais ou menos igual o Motor Rock, em Curitiba, o Rosa Tatuada tem essa Porto Alegre. E assim, são pessoas conceituadas mais no Sul, não chegam, na época que era para estourar mais, que foi essa de abrir o Guns, aí depois voltou para trás, voltou para trás, para onde eles são, local heroes. É engraçado, porque o Sul tem uma tradição, sempre teve uma tradição muito forte, de rock pesado, né? Inclusive, eles têm uma vantagem, que nós não temos aqui, eles têm um teatro, no meio da cidade, chamado Araújo Urbiana, que é sensacional, aquela porra, se aquela porra daquele teatro, estivesse no Parque de Ibirapuera, você tem uma ideia? Imagina um pacambu menorzinho, enfiado para baixo da terra, no Parque de Ibirapuera. É assim que é Araújo Urbiana. Eu não conheço. Eu toquei lá. Eu toquei lá. Meu, para você ter uma ideia, é uma concha acústica avassaladora. E, meu, em lugar, cabe 3 mil pessoas. Então, tem o que a gente fazia de rock na praça, aqui nos anos 80, que era no Parque da Climação. Praça do Rock. Praça do Rock. Desculpa, eu falei errado. Praça do Rock. lá, era a milésima potência. Então, tinha banda pra cacete tocando lá, mas não falava com a resta do país. É engraçado. Estranho, né? É. Cláudio Negro, Mitch Mitchell, eu tocava pra caralho. Agora, por favor, aqui. Mitch Marini. Vamos lá, para terminar a primeira parte do programa, depois nós vamos fazer mais duas partes, vamos falar de uma banda que teve sua história. Apesar de fazer um som, na época, tosco, teve um dos caras mais legais e geniais que a gente conheceu nesse meio, né? Vamos falar do voodoo do nosso querido amigo André Pomba Cane, né? Puto, André. Que nos deixou. Que nos deixou há dois, um ano e meio atrás já, mais ou menos, né? Eu tive o prazer de participar das gravações do disco de 30 anos. tava também. Cantei nos becas invocados. teve a manhã de chamar, reuni toda a galera. Michel, põe a foto aqui, ó. Então, tá todo mundo lá daquela época. Eles fizeram questão de fazer essa essa homenagem a todo mundo do rock'n'roll que trabalhou do lado deles. Serginho, na batera. Meu, Tumba! Tumba? Tumba? o que era? O que era? Foi Voodoo, Viper e Motorhead. E eles eram bandermãs funcionavam juntos. Eles foram uma das primeiras bandas que saiu daqui foi tocar no Nordeste. Então, assim, pioneiros. Pioneiros. É, pioneiros. É, pioneiros total. Eles faziam um reggae tradicional misturado com speed metal. muito mais um pioneirismo. E, assim, um pouquinho, uma pitadinha de trash. Aí, o André, né? O André Góes, né? O André Góes, hoje é radialista, um cara meio fenomenal, gente boa demais. A formação da banda eram músicos muito bons. Depois entrou o Claudio Vitorazo. Assim, é uma banda que, que ela, ela ficou na sombra do Viper porque o Viper tinha o André Matos. Aí ninguém ganha. É difícil ganhando o André Matos. O senhor chegou a fazer show no circo voador do Voodoo, né? Fiz, fiz. Foi Voodoo, Viper e Angel. Isso mesmo. Acertei? Angel Santos. É, o Angel. Lone Dover. Grande Lone Dover. eu cheguei a filmar o Angel também. Não sei se o Lone Dover vai assistir esse programa, se passa pra ele depois. Mas eu lembro de uma música. Metal Cast All. Behind my mind. O Angel, é. O Angel foi entrando na coletânea da Rock Brigade. Da Metal Brigade. Exatamente. Minotauro. Exato. O Megaton do Guilherme. O Megaton era uma banda do interior que é o Guilherme Martins do Viper. Do Viper. Ele era o Batera. Hoje ele tá no Zumbis do Espaço. Uma enciclopédia do Metal Nacional, cara. Não tem ninguém maior. O que eu ganho com isso? Nada. Nossa, o reconhecimento é legal. Mas é legal. Então, você não vai falar muito, tá? Inox. Ah, porra, sacanagem aí, porra. Batalha, por favor. Ah, sou o Ranger. Eu até, meu, quando eu tinha o Cizania lá, a gente até ensaiava a música do Inox. Que louco, velho. Então, assim, foi uma coisa que eu sinto de não ter filmado, porque na época eu fazia as filmagens, não ter filmado o show do Mambembe. Porque o Mambembe, assim, era um lugar até pequeno, né? E teve coisas icônicas lá, de todas as bandas da época, inclusive até Sepultura. Sepultura. E o Inox, eu não... Sabe por quê, na verdade? Às vezes, eu queria ver. Só que hoje eu sou burro. Porque eu penso assim, não dane-se ver, eu quero ver. Você vai ver depois. Ah, eu vou ver depois. Aí eu não levei a câmera. Você acha que eu ia falar, ó, Paulinho, eu posso filmar o show? Lógico. Todo mundo falava lógico. Só que no Inox eu não levei a câmera. Então, eu fico só na... Mais? Pra galera mais nova entender, o lance da câmera, né? Naquela época não era qualquer um que tinha a câmera. Não, ninguém tirava nem um. E era desse tamanho, né? Exatamente. Eu era um caminhão. E aqui no ombro. É, no ombro aqui. Bom, velho. E aí? Falar de ninguém mais do que o vocalista do Inox. Na boa, eu vou ser breve. É uma... Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém hoje em dia ficou pra lá. Nem nós somos lembrados pelas bundas da... Não, se Deus quiser, nunca vamos renonçar. Nunca. Eu fiquei com raiva tão grande dessa porra. Por quê? Porque eu perdi dinheiro, perdi moleque, perdi trampo, perdi só isso, né? 60 mil dólares. Em 1981, gasto ali, ó. Hoje é a 300, então, a meca mais. Você tá maluco? Você tá maluco? Põe, faz o custo só de lá, não fora daqui. Estúdio, tem mata... Meu, na boa. Nós somos tão idiotas que nós montamos uma estrutura que não cabia em lugar nenhum, porque não existia lugar pra tocar. A gente falava, nós não vamos ter fita crepe na bagaça. Ou seja, o rádio táxi vivia no nosso estúdio olhando o outro, olha os colos. A Simone veio pra São Paulo ver o equipamento, pra você ter uma ideia. Quando as bandas de fora vinham, Paulinho, eu aluguei, eu cansei de fazer show, metálico, os equipamentos, o próprio motorhead usou o meu equipamento, vocês falaram do... vocês estavam numa que tava, você pode me corrigir, bandas que tinham estrutura gigante da época, Metal Mania do Robertinho, que era com o Luciano no vocal, e o Inox. Que vinha buscar equipamento em São Paulo com a gente, pra fazer bandeirantes, bicho, pode vir, Robertinho, pega aqui. Pouquinho depois, o Vandertafo. O Vandertafo também, estrutura. Na sequência, por causa da gente. Cultura mesmo. Inclusive, a mesma estrutura, que a gente, a grande cagada, a galera do Inox, foi ter assinado a CBS, com a CBS. Todo mundo acha que foi bom, foi cagado. Foi a pior merda do mundo, eu preferia ter uma gravadora desse tamaninho, que empurrasse a gente, do que ter na CBS, onde tinha uma bosta chamada RPM, que era vendida como superprodução. Então, os caras falavam assim, ai, o Paulo Ricardo, o ombro do Paulo Ricardo, saindo na revista Capricho, a vender disco, pra caralho, pra Moni, do Baiano, e o Inox não ia vender o que os caras vendiam. Só que eles apareciam como superprodução do Polar de An. E a gente dava risada, porque a capa do disco do RPM ao vivo, parece um presépio. E os negos vendiam aquilo como superprodução. foram milhões, os caras ficaram ricos com esse disco. O praticável do Junior tinha quatro bumbos, duplos, tinha 25 metros quadrados, você tem que ter uma ideia, 25 metros quadrados, sabe o que é 25 metros quadrados? nessa sala aqui. Não cabia no Black. Não cabia em lugar nenhum. Nós é uma idiota, bicho. O Fernando tinha 32 alto-falantes, falando ao mesmo tempo, eram cinco Marshalls, o outro tinha dois SVT, um peg, com os puta falantão de 18, Pascaro. Bicho, eu não tinha culpa, a gente foi fazer o Mambembe, só vou encerrar, porque me dá raiva falar isso. da raiva. A gente foi fazer o Mambembe, porque todo mundo queria ver, todo mundo queria ver, tem que contar, vamos fazer. Nós ligamos dois Marshalls, caiu o disjuntor da casa, vai assim, cara, não dava para tocar em lugar nenhum. E aí, nós tínhamos um grande problema, que o Hal Seixas, nessa época, estava doidaço, em todos os lugares que ele ia, a galera quebrava tudo, porque ele estava louco, e não tocava. E aí, o que acontecia? Não, roqueiro, mas nem fudei, não quero lugar, não, hebraico, eles quebraram, teatro zácaro, eles quebraram, tudo onde eles iam, iam quebrando, 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 e iam fechando para a gente, onde não dava para tocar, achava uma hora, que um olhou para a cara do outro, falou assim, meu, minha mãe está enchendo o saco, está faltando, abre a geladeira, está parecendo o Maracanã, em dia de América e Bangu, chovendo, está vazio, o Júnior, precisando de grana, o Sérgio, precisando de grana, os dois bonitos de grana, era eu e o Fernando, o Fernando olhou para mim, olhei para o Fernando, falou, vamos acabar essa merda, vamos, comprando o Black Junk, bom, melhor coisa que você fez, nada disso, tira o brilho, o brilho da áudio, tirando aquela, aquela cadada, qual a música que você mais gosta do inox, uma que dá um pulinho, Ranger e Mensageiros do Prazer, solta aqui Michel, Ranger, Mensageiros do Prazer, Mensageiros do Prazer, é do caralho, Continuando aqui Pepe, agora vamos lá, vamos falar de uma banda, que eu sei que só adora, Crisium, eu não adoro, mas eu gosto, respeito demais, pode ser sim, vamos dizer que a segunda banda, com mais sucesso, fora do Brasil, da história, olha, é pau a pau com o Angra, vai, eu acho que é mais que o Angra, eles são muito trabalhadores, além de ser extremamente competente, no que fazem, Death Metal de alta qualidade, eles são batalhadores ao extremo, eles largaram Porto Alegre, fizeram, vieram para São Paulo, e de São Paulo, deram salto para o exterior, e até hoje, você vai a um festival, festivais no exterior, que o Crisium é a banda principal, olha aí, o que eu estou falando, e aí Batalha, você concorda que eu desiste para você? é que o nível, pelo estilo, Brutal Death Metal, eles são top, eles estão no máximo, no Brutal Death Metal, então eles são, já tidos como referência, e assim, esse estilo de, o Death Metal, ele é mais aceito, vai, por exemplo, em mais países, tipo Estados Unidos, o Crisium, tem que fazer uma turnê regular lá, e o Angra toca em quatro, é verdade, porque o estilo do Angra é outra coisa, é mais europeu, em termos de importância, de referência, tal, eu coloco, vai, tipo Angra, Sepultura, Crisium, tem que ter essas coisas, mas eu falei besteira, em falar que a banda, depois do Sepultura, tem mais sucesso, é o que tocou mais lá fora, é mais do que o Angra, e merece todo o nosso respeito, não é um som que eu curto, eu posso dizer para você, a única coisa que infelizmente, eles tomaram um baile, meio do Pepe, uma vez, nós vamos ao Ons of Sopper, mas o Crisium, álbum a álbum, melhorando, os álbuns novos, são espetaculares, para quem pode, se eles voltarem um pouco, nas raízes, eu assisti, no ano passado, eu vim no Sesc Belezinho, eu vejo bastante, sempre, recentemente, eu fiz em Santos, Crisium e Brujeria, Brujeria e Crisium, tudo a ver, foi legal, foi, e agora, essa aqui, vamos falar de casa, Centúrias, sob duas rodas, Paulinho, o Paulo, é o primeiro cara, que eu conheci, no Rock and Roll, no Heavy Metal, também dei em 1980, eu fui na casa dele, já estava na garagem, Long Live Rock and Roll, eu falei, meu, eu te amo, nunca te vi, eu te amo, eu te amo, sério, o Paulo, na época, o saudoso Guina, no tempo, eles queriam ser um Rainbow, com Black Sabbath, a mistura, e assim, e também, que você trouxe, Adriano, você trouxe essa banda, agora, porque a gente está completando, 40 anos do SP Metal 1, e o Centúrias, foi com Portas Negras, e duas rodas, no SP Metal 1, sim, depois, foi o Última Noite, 86, que pra mim, você fala que é o, do Cavalo Vapor, o melhor cantado em português, pra mim, é o Última Noite, o disco que eu mais gosto, de Harden Reggae, cantado em português, é o Última Noite, e aí, depois tem o Ninja, com o Cachorrão, figuras icônicas, Cachorrão, Ricardo Havaschi, Paulão, Paulão é um símbolo, Paulão é um símbolo, nós já falamos do Baranga, no Pugetão, é uma animidade, é uma animidade, é o Leme brasileiro, adora ele, é o Silvio Maltello, é o Brasil, é, é mais ou menos, adora isso, ah, que legal, agora, vamos falar de uma banda, que, eu, sempre, é assim, eu não conheço direito, aí eu vou deixar mais, o Paulinho, com certeza, citar, que tem uma importância, muito forte na história, Tutti Frutti, puta que legal, eu vou contar só uma historinha, pra vocês, ó, o Tutti Frutti, com Simbas, Carmini, Marinho, Renato Figueiredo, e o Ronaldo Páscoa, meu irmão de fé, camarada, esse, o Carlinho tocava no Tutti Frutti, ele é o Frutti Frutti, ele é o Frutti Frutti, que é isso, melhor disco de rock nacional, é, Fruto Proibido, maravilhoso, da Rita Lee, com Tutti Frutti, a Rita, a minha, desculpe a minha, não conhecimento, a Rita Lee foi vocalista, do Tutti Frutti, mas a formação clássica, do Tutti Frutti, que gravou, você sabe qual é o melhor remédio, capa daqui, é, esses caras que eu te falei, Ronaldo, na guitarra, Carlinho, na guitarra, Simbas, no vocal, Renato Figueiredo, um monstro, um baixista, um animalesco, e o Marinho, irmão do Netinho, um cavalo, tocando, pra você ter uma ideia, era tão bom, era tão bom, que na noite de Natal, a gente dava, Feliz Natal Mamãe, Feliz Natal Papai, e vazava pro Vitória, que eles iam tocar, é, é mesmo, Vitória, empulcetado, meu, entupido, meu, era festa, até o dia raiar, era a coisa mais do caralho, que tinha, Tutti Frutti tocando, era o Mario Smith Brasileiro, gol do Sofão, posso deixar, gol, chupa, caralho, que do caralho, nossa, meu, eu posso deixar de citar, o Lima Arcucci, e Franklin Paulino, que cidadão, dois monstros, dois monstros, é o Derru, a cozinha do Derru, vai pro, importantíssimo pra história, né, muito, meu, velha, essa é pra você, velho, a linha, meu, a gente tem que reverenciar, muito bem colocado, parabéns, é, bom ter colocado, é, o que que é, o que é, o Tutti Frutti, é uma banda seminal, eu tive a honra de tocar com os caras, inclusive numa das versões, no Bexiga, nós arregaçamos, tocava, meu, olhava um pra cara do outro, vamos, o que que vai, raios, tá, meu, tocava o set, de som, fazia direto, inclusive, é, com o, com o Rufino, o baixista falecido, entendeu, que infelizmente, assistam o documentário do Luiz Carlini também, meu, Carlini é Deus, é o Keith Richard brasileiro, pô, olha, ele quer modificar o mundo, esse tal de rock and roll, rock and roll, vamos continuar aqui então, vamos falar de uma da nova geração agora, hein, eu posso dizer pra você, que a banda mais, mais, assim, mais anos 80, que surgiu no Brasil, nos últimos tempos, Batalha, Pepe, eu tô falando simplesmente, de uma banda, que quando eu ouvi, eu falei, puta que pariu, parece que eu tô em 83, Trovão, Trovão, da nova geração, não conheço, Paulinho, você ouvi, você pega o salário mínimo, o vírus, o arpia e o voodoo, e bota numa banda tua água, ele tem muito do azul limão no vocal, é muito, e é de propósito, isso é, com certeza, esse lance de colocar teclado, é pra ficar hard and heavy de propósito, é, exatamente, porque assim, a gente tem umas bandas, é um resgate incrível, misturando, o Chrome School, também mistura hard and heavy, aí tem esse, o Face and Fear do Rio, já é mais, é, mais tradicional, true metal, mas o Trovão, ele, ele tem essa pegada, do, do heavy tradicional, dos anos 80, eles, eles têm, homenagem, do que a gente tá falando, é uma homenagem, não, e foi incrível, a vendagem, do Trovão, o Trovão, eu vendo bem também, cara, a galera vai lá, porque, é um som, que além de ter um refrão legal, ter uma pegada legal, o cara é muito assim, sabe, carismático, carismático, cara, ouve, é muito legal, e merece, não é porque tem um disco só, tá aqui sim, tem história, tem e merece estar aqui, eu falei, eu falei, eu falei de três, eu quero fazer só um apêndice aqui, pra galera mais nova, pra galera mais nova, entender, nós tivemos muito rock tocando, na década de 60 e 70, no Brasil, era moda, você via aqui, no círculo militar, de domingo, tinha a bubuca, só banda tocando pesado, legal pra caramba, mas era rock, Beatles, Rolling Stones, que rolava na época, que era esse tipo de som, não existia heavy metal, Led Zeppelin, Led Zeppelin, de purple, era isso, hard rock no máximo, era isso daí, tá, teve um hiato, bicho, e a gente queria que o rock voltasse, que o rock voltasse, então, muitas bandas, que nós estamos citando aqui, inclusive, todas essas do SP Metal, Vinox, Platina, Centúria, sem New Way, salário, tinha um clã montado, e pronto, pra fazer uma moda, uma moda, uma New Wave, de rock'n'roll brasileiro, de novo, de tanto a gente bater, de tanto bater, o show do Kiss, do Queenver, pro Brasil, abriu o mercado internacional, pro país, veio o Rock'n'Rill, veio o Kiss, veio o Van Halen, aí os caras, tem roqueiro aqui pra caralho, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer rock'n'roll, a gravada é rock'n'roll, o que que eles fizeram? Pegaram os domesticados, da vida, não pegaram o nosso, que era uns pesadão, então era RPM, titãs, engenheiros, pipoqueiros, do tamanho do ATI, ah, não pode falar, senão reclama, é, meu, é Legião Urbana, mas o cara escreve muito, aí eu vou te falar, bicho, vai escrever livro, puta que pariu, eu vou falar uma coisa, naquela época, muita gente foi pela estrada, causa disso, do BR Rock, lá do Rock Brasil, o que que era, até as bandas, que poderiam ser, mais ligadas, com o que a gente escuta, as gravadoras, não deixavam a guitarra, tá com muita distorção, aberta e alta, quem pagou o pará, barão vermelho, até com casuza, se você meter a guitarra, num talo, que depois o barão fez, erva doce, ficava com erva doce, ficava parecendo, ficou golpe de estado, exatamente, então eles não deixaram, as gravadoras grandes, não deixaram, não queriam o que fizeram, a guitarra ficar em primeiro plano, e aí qual que é o som do rock, é a guitarra, porra, pois é, então, continuando aqui, batalha, eu vou lembrar de uma banda, que esse cidadão lançou, no Brasil, e que muita gente, não conheceu, Last Joker, com o grande, Christopher Clark, fala do Last Joker, Pepe, lá de Santos, além do Christopher, que pra mim, é um genial vocalista, espetacular, tem o Marcão, que depois ficou famoso, do Charlie Brown, do Charlie Brown Jr., é uma banda icônica, de rock rock, da Machada Santista, e o álbum é muito legal, sou suspeito, você quer ver o Black Jack, sim, sim, tocou no Black Jack? não, 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 o mundo não aconteceu, o Charlie Brown não tava lá, eu vi, eu tava lá, eu vi, o Charlie Brown não tava lá, não rolou, não, não, a única coisa que ele tem memória, é das bandas tocar no Black, não é que eu esqueci, você fala de show, eu não duvido, ele realmente é um cara que, meus amiguinhos, minha carreirinha, eu acho que eu produzi, não é que eu fiz, não, o Black Jack tocou, mais de 3 mil bandas, com certeza, muitas vezes, eu tava lá conferindo, esse best joker, eu vi, e a gente tá aqui no Malta Rock Bar, no Itaipu 3, o Christopher, eu venho direto, embora aqui perto, abração, Christopher, você é foda, canta pra caralho, então agora, nós vamos terminar, a segunda parte do programa, e vamos pra última parte, que vai ser a mais legal, pra galera que nos acompanha, que nos apoia, se você quiser participar, basta apoiar a gente aqui, será um grande prazer, e muito obrigado, Combate Web Radio, valeu André, valeu Roberto, bom demais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.